Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte da correção do questionário online de fundamentos mecânicos. Hoje a gente vai para a correção da sétima questão. Para você ainda que não respondeu o questionário, sendo as perguntas técnicas ligadas à parte de fundamentos mecânicos, é só acessar o link que está aí na descrição. Então vai lá, acessa o link, responda as perguntas e aquelas que vocês tiverem dúvida, voltem aí no canal que a gente vai estar fazendo a resolução. Então, nesse caso, é a sétima resolução da sétima questão. Bom, então vamos lá. É muito comum nos desenhos técnicos as representações indiretas de cotas, ou seja, valores que ficam omitidos no desenho, que você deve analisar outras cotas expostas para poder descobrir quais aqueles respectivos valores necessários. Isso se faz comum devido às características de diagramação, que varia de desenhista para desenhista, projetista para projetista, enfim. Com base no informado, analisa o desenho a seguir e identifica as cotas representadas pelas letras G e Y. E, no caso, quais os valores em milímetro das cotas solicitadas em questão. Então, no caso aí, é para a gente encontrar justamente os valores das cotas Z e Y. Aqui a gente tem Z e aqui a gente tem Y. Relativamente bem simples, essa cota Z é uma cota simétrica, então ela é simétrica a essa cota. Então, essa cota Z aqui é de 6 milímetros. Se a gente quiser ter a certeza, a gente ainda pode somar esses valores aqui e subtrair aqui do total de 87. Então, a gente teria justamente 26,5 mais 22, mais 26,5, mais 6, que nesse caso aí dá 81. E justamente 87 menos 81 vai dar 6. Então, é de fato confirmando que a cota da letra Z é 6 milímetros. Y está aqui ao lado, a cota referente ao valor de Y. Aqui a gente tem esse detalhamento para o centro do furo, indicando 10,75. E a gente precisa justamente saber esse comprimento total. Esse comprimento total não está representado nessa vista aqui. Ele está representado nessa vista aqui ao lado, que é justamente o 16 milímetros. Ou seja, Y vai ser igual a 16 menos 10,75. Nesse caso, Y corresponde a 5,25 milímetros. Então, Z é igual a 6 milímetros e Y é igual a 5,25 milímetros. Então, nesse caso aqui, correspondendo a letra E, a quinta alternativa. Essa é justamente a resposta correta. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.